Essa daqui é a maior escada do mundo, eu preciso ter o maior pulo do mundo pra conseguir subir ela A cada segundo a minha energia de pulo vai aumentando e eu vou conseguindo pular cada vez mais alto O problema é que eu não sei se eu vou conseguir chegar lá em cima Eu preciso chegar no topo dessa escada duas vezes pra eu ir ganhando mais poderes e liberando coisas É, parece que essa primeira escada é tranquilo, é escada colorida e aqui está a vitória E eu acabei de ganhar uma vez, pra eu viajar pra escada do deserto, que é essa gigantona do lado, eu preciso de duas vitórias Então, vamos pular, o problema é que toda vez que eu ganho, a minha energia de pulo reseta Agora eu não estou dando mais aquele super pulo, eu vou ter que ir devagarzinho até eu chegar lá em cima A vantagem é que agora eu estou ganhando duas energias por segundo, antes eu estava um Cada vez que eu vou ganhando vitórias, a minha energia vai subindo mais rápido Nossa, olha a escada do deserto ali do lado Essa é a escada mais íngreme que eu já vi na minha vida, ela é muito inclinada Ih, meu pulo ainda está fraco, vai, 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 ai, consegui Ih, meu pulo está fracinho Chega, vai, consegui O azul é muito ainda pra mim, eu não consigo Vamos, isso, passei O meu pulo já está aumentando, eu já estou em 250 E vou conseguir chegar aqui no topo e completar a segunda vitória Agora eu liberei essa porta e consigo vir aqui nas escadas do deserto O mais legal é que todos os lugares a gente pode vir aqui nas engrenagens e comprar mais coisas Por exemplo, acabei de equipar aqui pizza e melancia E eu posso ir comendo pra ganhar mais energia também Eu também posso comprar aqui um rastro, ó Com duas vitórias eu libero, agora tem uma sombra atrás de mim Pra liberar o próximo nível, eu preciso de 14 vitórias pra ir pro mundo da neve Agora a coisa ficou complicada Olha o tamanho do meu pulo O problema é que essa escada do deserto, ela é muito mais alta e muito maior do que a escada colorida Então além de eu ter que ganhar 14 vezes pra ir pra neve Ela também é muito mais alta, então eu vou ter que escalar bem mais A vantagem também é que eu vou pulando cada vez mais alto também, né Olha a altura que eu já tô, que isso? Eu já tô muito mais acima do que a escada colorida Que tava lá do lado, olha isso A escada colorida tá lá embaixo Ih, eu não tenho mais força de pulo Vamos, amigo, vamos Ah, eu tô fraco Parece que tem como, eu consegui pets também E os pets vão me ajudar ainda mais nisso Deixa eu ver se eu encontro um lugar pra comprar eles Ah, já tô entendendo É aqui que ficam os pets Uma vitória, eu posso abrir um ovo de pet Ah, agora que eu entendi Eu perco uma vitória Mas pelo menos eu não perdi o deserto Ele continua aqui Só que com esse pet, ele vai multiplicar E vai me dar mais energia E cada vez mais eu posso ir conseguindo pets E eu ficando mais forte, mais rápido Ah, mas eu tive uma ideia Com esse tanto de energia aqui e pulo Eu posso também ganhar aqui, ó E o único pulo, olha isso Eu quase cheguei no topo dessa escada Eu acho que eu posso continuar ganhando aqui, não posso? Vamos ver se eu vou ganhar uma vitória Ih, eu realmente ganho uma vitória Ah, então é até mais rápido Eu continuar conseguindo naquela ali Mas com certeza do deserto vai me dar muito mais do que uma vitória por vez Eu acho que pode me dar até duas Vou chegar no topo do deserto pela primeira vez E aqui eu ganho quatro de uma vez Nossa, compensa muito Olha isso Ou seja, eu já tenho cinco vitórias E com quatro vitórias eu já posso até gastar elas Pra comprar aqui algumas coisas no deserto Como esse pinguim Que é um pet que vai me dar vezes cinco Nossa, agora eu vou ganhar muito Muito Eu ganho praticamente nove de energia por segundo Cada vez eu vou conseguindo mais rápido E melhorando meus pets Isso é muito bom Eu já tô com trezentos em pouco tempo É, eu quero ver todo mundo comentando aí Pulo Quem comenta pulo Vai ganhar um coraçãozinho, ó E uma pizza também do outro Então comenta pulo aí se você é da bananeira Porque quem é da bananeira é forte e legal E vai ganhar coraçãozinho, hein Agora temos que subir toda essa torre de novo Porque cada vez que eu chegar lá no topo Eu vou ganhar quatro vitórias Isso é muita coisa Imagina o gelo ali Olha o tamanho da escada do gelo Já vou chegar aqui de novo Cheguei muito rápido O que é isso? E vou, é claro, comprar mais um pet E cada vez mais eu vou conseguindo mais rápido Só que agora eu quero bater quatorze O que é isso aqui? Olha, eu não tinha visto isso Tinha uma escada esse tempo todo pra subir aqui Que lugar é esse? Ah, ali a gente ganha mais uma Mas não tem como subir ali Ah, é por aqui, ó Na verdade é uma área VIP Em dois pulos eu já tô chegando no topo praticamente Tá sendo muito rápido agora E mais quatro vitórias Ai, cheguei muito perto Pronto Tem um sol lá atrás Com certeza a gente vai conseguir subir ali depois Eu estou com dezessete E eu vou entrar na neve Let it go Let it go Já vamos entrar aqui na neve E quanto que custa aqui? Oito vitórias Eu já vou comprar um ovo da neve Eu não quero nem saber Compra dois Porque daí eu consigo os melhores ovos Como esse daqui E esse outro também Que é o sapo Que me dá vezes nove Isso aqui é muita coisa Eu tô com cinquenta e seis de pulo ao mesmo tempo Eu já posso escolher várias trilhas aqui Vamos ver aí o único pulo Onde é que eu chego Que isso? Eu tô muito alto Com três mil de pulo E ganhando cinquenta e seis de energia por segundo Olha a altura disso Eu tô muito no alto Eu já vou chegar lá no topo da montanha de neve Eu nem tô acreditando Olha isso, eu vou chegar Cheguei já Foi muito rápido E quantos que é? Eu ganho oito aqui E agora eu já posso até comprar isso aqui Que são as engrenagens E esses itens Pelo que eu percebi Quando eu fico com esses itens Eu vou ganhando mais poder por segundo O que eu quero mesmo São os pets E pra ir pro próximo nível É trinta e cinco vitórias Deixa eu comprar pet então Porque os pets ajudam E aceleram muito o processo Já que eu dou esse pulo tão alto Poderia, né? Dá pra eu dar um pulo aqui E passar simplesmente a parede Mas não dá área restrita Aí seria fácil, né? E eu liberei mais um Que lugar é esse aqui? Parece ser as cavernas É um lugar de pedra E o próximo Oitenta e cinco vitórias Pra eu ir pra torre de gelo Eu preciso é comprar pet Isso sim que vai me ajudar Ganhei um pet Ah, nem é raro Ele é o mais simples de todos Uh, o caranguejo já é um pouquinho melhor E o próximo Vai, 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 vai Ah, o caranguejo já dá treze É muita coisa E eu já tô com cinco mil de pulo Que isso? Eu tô muito alto Dez mil de pulo É o novo recorde E eu tô muito curioso pra saber Quantas vitórias eu vou ganhar Quantos troféuzinhos Ao chegar aqui Doze troféus Isso é muita coisa Eu liberei até um bolo Quem que vai chegar Na parte de gelo De novo? Na verdade Essa aqui é a torre de gelo E olha O próximo É o vulcão Eu já tô quase no nível 100 E eu vou gastar muito aqui Pra comprar os novos pets Eu já vou comprar vários Tomara que eu ganhe algum muito raro Tipo esse lendário ali Com 5% de chance Vai, vai, vai Eu tô gastando tudo Por favor, vem uma coisa melhor aí Vai É, deu ruim Pelo menos eu tenho novos pets E eles são muito bons Olha a altura do meu pulo Que isso? Eu tô muito alto Muito forte Em dois pulos Eu já subi metade da dor Imagina Então em quatro pulos Eu vou chegar aqui E vou descobrir quantos troféus Eu vou ganhar Quando eu chegar no topo Falta pouco Ah, falta um pouquinho Nossa, meu pulo já tá no 30 mil É muita coisa Olha isso Olha a altura do pulo 18 troféus de uma vez Deixa eu ver o que eu liberei aqui Oh, uma placa Isso aqui é legal, hein Eu posso ter uma placa agora falando Pare Não Assim que eu conseguir 100 troféus Eu vou renascer de novo E aí vai multiplicar tudo Acabei de ganhar esse pet ali Nesse bloco amarelo da sorte E ele é lendário Olha isso 25 Já vou equipar E ganhar mais aqui A lava foi liberada E o próximo nível já é a torre de cristal Que isso? Olha aqui Agora esse sim é o meu nível O nível da lava Eu já vou gastar todas as minhas vitórias Eu não quero nem saber Eu preciso de pets Nossa Eu já consegui um pet lendário de primeira No caso todos são lendários, né? Mas eu consegui aquele ali de fogo Que é um dos mais raros Olha os meus pets agora Em um único pulo Olha onde eu já vou parar Que isso? Tô muito alto Tô dando o maior pulo do planeta É só eu continuar pulando Porque em dois pulos Simplesmente Eu já tô chegando no topo Da lava E eu tô doido pra ver quantos troféus eu vou ganhar Quando eu chegar lá em cima Cheguei agora no caso E pra ir pro próximo nível É 320 Então já vamos ir pro próximo nível, né? Mais umas 10 vezes subindo aqui eu consigo Eu liberei o mundo dos cristais E olha isso Eu tô ganhando 2600 de energia por segundo O meu pulo tá muito alto Mas eu quero saber qual vai ser o pet Olha aqui, é o pet de quartzo Agora é nível mítico Já ganhei esse daqui Melhor do que o lendário Eu quero conseguir todos os níveis míticos agora Esses níveis míticos são muito fortes E dão muito multiplicador Olha isso Em um único pulo Eu já vou subir isso tudo Eu tô tão alto, mas tão alto Que eu vou chegar no topo da escada de quartzo Olha isso E aqui a gente ganha 35 troféus E eu já vou vir aqui no renascimento E renascer Então eu voltei no início A diferença Que em um único pulo agora Eu chego naquela escada E já libero o deserto Que lembra que tinha demorado muito? Em um único pulo também Eu já chego no topo do deserto Olha isso E já ganho mais troféus E já libero a neve E será que em um único pulo Eu chego lá no topo? Vamos testar Uhuhuhu Eu cheguei E já liberamos a parte das pedras Porque agora Como eu renasci Eu tô duplicando vezes 4 Então tá tudo mais rápido e fácil E saindo do lugar da pedra Vamos direto Para o gelo compactado E depois eu já vou estar no vulcão E no quartzo Que era onde eu tava agora Tá ficando cada vez mais rápido E eu tô evoluindo demais E saindo do gelo Vamos direto Para o vulcão Que em um único pulo A gente já chega aqui em cima E eu acabo de chegar Em 4 mil De energia de pulo Por segundo E aqui é muito rápido Daí Eu já tô no quartzo Que é onde eu tava antes Só que agora Multiplicando ainda mais E ganhando muitos troféus Chegando em 100 mil Energia De poder de pulo Vai E já já Eu vou liberar ali O próximo nível E eu acabo de liberar Uma área nova Aqui é o que? Ah Tipo algum lugar tóxico Olha isso Eu quero ver os pets Aqui eu vou gastar Todos os meus troféus Que eu tenho aqui Para comprar os pets Mais raros de todos Tomara Que venham os pets Diferentes Não, não Só tá vindo esse Hum Veio mais raro De todos De 5% Olha isso Ele dá 70 E em um único pulo Eu já vou chegar Bem longe aqui Praticamente na metade Porque meu pulo Já tá em 300 mil Olha isso Eu não paro de subir E em um único pulo Eu cheguei aqui em cima E vou ganhar 100 troféus De uma vez Eu já tô no meu segundo dia Jogando esse jogo Da escada aqui E olha isso Eu já tô com 2 milhões de pulo Um pulo Eu já libero o próximo nível Eu acabei de renascer Pela oitava vez Mais um pulo Eu completo o deserto E já vou pra neve Com um único pulo Eu já chego aqui no topo E libero as pedras Com um pulo Eu já chego no topo novamente E libero o gelo Com um pulo no gelo também Olha isso Eu já vou liberar a parte da lava E já chego no mundo dos quartzo Eu tô ganhando 200 mil de energia de pulo por segundo É muita coisa E eu consegui evoluir meus pets Para os maiores níveis possíveis Em pouco tempo Eu já chego Aonde eu estava antes Quer dizer Aonde vocês viram que eu estava Porque em um pulo também Olha isso Eu consigo chegar aqui em cima E já liberar esse novo nível aqui Que ele é ainda mais tóxico E antes Eu tinha comprado alguns pets nesse lugar Mas em um único pulo também Eu já consigo atravessar Essa escada gigante Olha isso Cheguei aqui em cima E eu já libero Essa segunda parte da lava Olha esse lugar E o mais legal de tudo Que agora A gente vai começar a explorar Novos lugares Como a lua Marte E também o sol Que a gente tinha visto lá atrás E um único pulo também Eu já saio dessa parte aqui De lava Olha isso É muito alto E eu libero A lua Olha isso E antes de eu renascer E agora mostrar todo esse trajeto Novamente pra vocês É aqui que eu estava Comprando um monte de pets E esses pets Que eu evoluí muito E cada vez que eu conseguia Mais 5 pets Nível 2 Eu juntava e criei esse Então um pet me dá 3 mil Outro aqui nível 3 3.500 Nessa lucky block Que eu vou abrir agora E o único pulo também Eu já chego no topo Da lua Olha isso Tá na hora de ir pra Marte Aonde eu nunca fui Eu nunca saí da lua E eu preciso chegar 3.600 troféus Falta pouco Falta só mil O sol tá bem ali do meu lado Ou será que aquilo ali é Marte Eu tô achando que aquilo ali é Marte Na verdade Tem um planeta ali atrás Gigante Agora que eu reparei Que tinha um planetão ali No caso o planeta Terra Olha ele tá lá atrás Como é que eu não vi isso Olha o tamanho desse planeta lá atrás É o tamanho mesmo Essa escada da lua aqui Eu nunca vi uma escada tão alta Eu liberei Marte Eu nunca pisei aqui E olha A próxima é a torre do sol Mas eu tô curioso mesmo Pra saber Como funcionam esses pets Que isso Eles são muito fortes Eu vou comprar só um Vai Mas nem se compara Esse que eu acabei de comprar É 1.100 É 190 de bônus O que eu tenho aqui É 3.000 Eu tô muito avançado Porque eu juntei Todos os meus pets Transformando em um único pet Super forte E um pulo também Eu já cheguei no topo aqui Olha Eu acabei de ver a lua E Marte E aqui eu ganho 380 Vai ser rápido E eu acabo de liberar O sol O que que é ali? Olha Só falta 3 torres Pra eu chegar no final E aqui começa a ter uns pets Insanos Mas eu nem vou gastar meu troféu Eu vou juntar Pra já ir pro próximo Pra torre vazia Eu liberei a torre vazia E olha Que lugar doido Eu não faço ideia O que vai ter aqui Primeiro vamos ver esse pet O que é isso? Ele nem mostra o que que é Se é bom Se é ruim Só sei que eu ganhei um pet Muito top Olha aqui Ele é colorido Ele é nível ascensão Nossa Se eu juntar vários deles Depois Eu posso conseguir formar O nível 2 Ou nível 3 O próximo é o submundo E depois tem o céu Eu tô quase chegando no céu Vamos Olha isso Eu não tô acreditando Que eu liberei Esse lugar aqui A torre do submundo E eu vou gastar robux Eu vou comprar um pet De 400 robux Porque eu tô maluco Eu quero evoluir E chegar no céu logo É Eu falei que eu ia comprar Mas eu já comprei um Então eu tenho dois pets E eles são nível 4 Com 23 mil Agora eu ganho 1 milhão e 200 Por segundo de energia Pra dar um super pulo E chegar aqui Olha isso Olha que velocidade Já cheguei aqui nessa torre E eu tô doido pra chegar no céu Espera O céu não tem torre? Como assim? E essa torre aqui é dividida em dois Ela muda a cor no meio do caminho Nossa Tá muito rápido agora Eu tô ganhando mil troféus Por segundo Toda vez que eu chego lá em cima Eu ganho mil troféus Tá muito rápido É só subir mais 10 vezes E eu libero o céu Eu nem acredito Também 15 mil troféus Que eu tenho aqui Gastei até Robux Pra ter os melhores pets Olha como eles são bonitos Isso tem que ser bom Era o mínimo que eu esperava Essa é a minha última subida Pra liberar o céu O último nível Vamos Cheguei E agora é só eu pisar aqui Eu liberei O que que vai ter Nesse lugar De diferente Olha isso Eu tô do céu Ah Já entendi Temos os ovos mais poderosos De todos Olha isso 125 mil de poder É Isso é muita coisa É mais do que esses ovos De Robux Que eu comprei Já liberei o máximo Aqui ó De todos os poderes E todos os itens raros E o que acontece aqui Que é isso Olha isso Salto livre Aqui eu posso controlar A altura do meu salto Eu tô na velocidade da luz Olha o jeito que eu tô bugado Será que eu consigo chegar ali? Vamos 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 Eu tô pulando Nossa Será que eu vou ganhar isso tudo? Eu não tô entendendo Vai Vai chegar no final O que é isso? Resetou E eu ganhei Muito troféu O que é isso? Pule o mais alto que puder Nesse bloco Ah Entendi Eu ganhei 10 mil De uma vez Isso significa Que com esse tanto Eu posso gastar Muito aqui ó 10 mil Eu já consigo comprar um monte E assim eu zerei Cada vez mais Pulando mais alto E subindo as maiores escadas Até eu ficar bugado Na velocidade da luz Uhul Vamos construir Vamos nos divertir No modo criativo Nada pode me impedir Vamos criar Imaginar Junto com o Opress Tudo podemos Isso para encontrar Continuar